Olá rapaziada, dragolidade total, Pedro Gangly aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu venho com mais um vídeo de Dragon City no canal Tá chegando coisa nova no Dragon City E junto com coisa nova temos um dragão novo pra vocês resgatarem Primeiro link na descrição, é só você clicar no link pelo celular E você vai ganhar um dragão novo completamente de graça na sua coleção Deixa eu compartilhar aqui pra vocês, pra vocês verem como que é Eu consegui isso daqui de acordo com o meu inscrito Meu inscrito falou que tinha um desse daqui de graça Fui na página do Joker Gaming e simplesmente você vai ganhar um dragão púrpuro E caixa de comida de graça pra você resgatar É só você colocar, primeiro link aí na descrição, só você clicar no primeiro link na descrição Pelo celular, é importante mencionar isso porque por exemplo eu tô pelo computador Eu não consigo, porém eu já consegui aqui O meu dragão púrpura é exatamente esse dragão que é de graça É só você clicar no link e você ganha de graça esse dragão Ele tem elemento noite, elemento lendário, elemento fogo e elemento elétrico É um dragão extremamente interessante pra quem não tem na coleção Eu acho que é legal de botar, tá? Gente, junto com isso daqui que chegou Chegou também no Dragon City ou vai chegar Eu vi o vídeo do MT de ontem do Fenrir Nobre Muita gente falando que vai atualizar o Dragon City Pra uma grande atualização, um negócio muito louco E clicando aqui na página do Facebook A gente vem na página do FerZ28 E aqui está o Nobre Dragão Heróico Do dia 23 de Fevereiro ao dia 6 de Março Um dia depois do aniversário vai acabar isso daqui, tá? Os maestros dragões experimentados podem recordar O primeiro dragão heróico O Nobre Dragão Fenrir Como assim, Pedro? Eu não entendi, irmão É a corrida heróica do Fenrir Nobre de novo, velho? Porque pra você que não sabe A primeira corrida heróica que veio no Dragon City Foi a do Fenrir Nobre Pois é, continuemos Eu vou terminar de ler Depois eu tento explicar, tá? Mas não tem algo muito convexo La Família Heroica é recorrido um largo caminho desde entonces E depois de anos de evolução Ito se mediu Lobo alcançado de sua forma final Como El Nobre Dragão Heroico Tá bom, meu espanhol? Dá uma nota de 0 a 10 nos comentários Seguinte Cara Dragão Heroico Despertado Pelo menos foi o termo que o MT usou no último vídeo Eu assisti o vídeo dele Pra tentar ver o ponto de vista dele Porque eu não sei se já é algo que saiu Ou se é algo que não Ele falando de Dragão Heroico Despertado Eu não sei se vocês já jogaram Blocks Ruids Mas eu tenho um canal de Blocks Ruids E lá tem Frutas Despertadas São tipo frutas Que são habilidades especiais Só que Despertadas é melhor ainda Por exemplo Vamos dizer que eu tenho um heróico Fenrir Nobre Fenrir Nobre Ele é normal Ele tem 67 mil de vida Vamos dizer que ele esteja Despertado Ele vai ter 100 mil de vida Ou seja Ele vai ser praticamente um heróico melhorado Na frente de todos os outros É isso Pedro Eu não sei Eu tô criando uma teoria Tá Provavelmente não é isso Mas se fosse isso Seria muito interessante Ou se for isso É muito interessante Porque existe uma pequena parcela de C Mas imagina um heróico melhorado Galera Um heróico com mais vida Um heróico com mais dano Um heróico com habilidades melhores Um heróico com elementos Não sei Não acredito Eu acho que vai ter Exatamente os mesmos elementos Porque Tá falando aqui Do Fenrir Nobre Então acredito eu Que os elementos Serão exatamente os mesmos O visual Acredito eu Que ele vai ficar bombadão Porque ele vai estar Despertado Acredito eu Que seja isso E aparentemente Acabaram Acabaram assim Posso estar falando besteira Claro né Vale Eu não sei A gente nunca sabe do futuro É só uma hipótese Mas aparentemente Acabaram as corridas heróicas normais Agora só vai ter corrida heróica De dragão despertado Ou essa corrida heróica De dragão despertado Vai ser Uma vez por Seis Uma vez a cada seis meses Será? Qual que é a Qual que é a boa Desses dragões despertados Tá? Mas tudo que diz aqui É que vai rolar Do dia 23 de fevereiro Ou dia 6 de março Vai ser uma corrida heróica Não sei se é corrida heróica Isso daqui Não sei se é evento Isso daqui Não faço a menor ideia Eu acho que é corrida heróica Isso daqui Não sei se vazaram Se tem alguma coisa aqui Que eu não vi De ser corrida heróica Mas acredito eu Que seja uma corrida heróica E fica aí A dúvida A gente não sabe De nada quase A gente não sabe Se vai ser só um finrir Remodelado Com os mesmos elementos A gente não sabe A gente não sabe Mas muitas coisas Podem ser criadas A partir disso E eu acho que se eles lançassem O mesmo dragão ferreiro nobre O mesmo Pode lançar o mesmo Com o mesmo visual Com o mesmo tudo Com os mesmos elementos Mas se melhorassem a vida dele E o dano dele E ele se tornasse um heróico Muito louco Irmão O jogo ia mudar Completamente E isso eu dou A certeza Pra vocês Cara Isso ia deixar O jogo Completamente Louco Agora É esperar pra ver Mas enquanto isso Não acaba Tá acontecendo Mais uma corrida heróica No Dragon City A corrida heróica Estamos hoje No último dia Pelo menos no dia Que você tá assistindo Eu tô gravando Esse vídeo Um já antes Tô na volta 12 Travei aqui Tô suave Eu não quero avançar mais Porque eu comecei A fazer as procriações Aqui Já deixei Muito quentinha A nossa fábrica Nossos oponentes Estão em choque Não tem ninguém Focando Tá todo mundo Volta 3 E volta 2 Eu não entendi Por que que o povo Tá dormindo tanto Na minha corrida heróica Mas espero Que continue assim E já que tá Todo mundo dormindo Vou manter E continuarei As minhas procriações Que eu fiz No meu último vídeo Como por exemplo Orina com Karma fragmentado Vamos ver se dá certo Isso daqui Caraca 11 horas É tristeza Tá Pô Na moral Machucou O Pedro Gantle Irmão Vamos lá Orina Com o tempo Corrompido É galera Bom Eu tô sem a torre ativa Então provavelmente A gente não vai conseguir Nada de interessante Tô aqui pra chocar Meu dragão Lua Vamos acelerar Isso daqui Vai Vamos facilitar Nossa vida Dragão Lua Cheia Nesse exato Momento Chocado Vamos alimentar Ele para o level 30 Eu tô ansioso Pra conseguir terminar Logo e botar Ele 5 Ele tá muito perto Tá saindo bem Sincero Eu quero mostrar Pra vocês Como que tá a situação Porque ontem Eu fiz uma live No canal Consegui um novo herói Na coleção Não vou contar pra vocês Que hora que é Se você não assistiu A live Eu lamento Você perdeu Metamorfo Vou chocar também É outro dragão Que tá Peguei 3 estrelas Ele recentemente Eu acho que na verdade Ele tá indo Para 3 estrelas Nesse exato momento Eu posso tá falando besteira Mas as coisas Pro Pedro Gantle Estão dando bom Galera Level 30 Então no metamorfo Vamos colocar ele Nesse exato momento Beleza Estamos contente Com o metamorfo No level 30 E agora O que a gente vai fazer É vir na loja Na verdade Não tem nada Pra comprar Eu vou vir aqui Ó Ih Vaso Vaso Não Não Olha não Não volta o vídeo não Revocando Meu titã do vento E aqui A gente tá fortalecendo Exatamente o dragão Que a gente acabou De alimentar Pro level 30 O metamorfo Vindo pra 3 estrelas Nosso lua cheia Tá nesse exato momento Que level galera Só pra atualizar vocês Ele tá 2 estrelas Eu pensei que ele já Tivesse 3 Mas ó Eu tenho No Irmão Do céu Gente Vocês viram O que eu vi Eu tenho 1 2 3 4 5 6 Dragão lua cheia Pra revolver 6 Dragão lua cheia 6 Dragão lua 6 Você escutou Você quer que eu repita 6 Tá parei Parei Desculpa As vezes faltam parafusos A menos na minha cabeça Eu fico meio Meio louco Tá ligado Mas vamos manter no 6 Tá ligado Você escutou 6 Você escutou 6 Tudo bem Continuemos Vamos dar uma avançada Aqui no passe de batalha Vamos ganhar um pouquinho de joia A gente deu uma avançada aqui Gente é engraçado esse passe de batalha Que você não precisa nem focar em conseguir completar as missões Que só de você jogar o Dragon City naturalmente você vai completando o que você precisa Por exemplo aqui ó Complete um nodo de corrida herói E aqui eu vou ficar te devendo Ative uma torre guardia Ativo Eu ganho 20 pra fazer isso Ativo sim ó Obtemos joias Acelerar crescimento Cara acho que sabe o que tá faltando aqui Eu já botar minhas comidas De 5 milhões 20 milhões Pra produzir Pra gente produzir o máximo de comida A gente ficar rico E a gente upar esse nosso level Que agora a gente tá level 100 E galera me passaram uma estratégia muito interessante Se eu quiser subir level no Dragon City Se você do outro lado da tela quiser também Você precisa somente ter um pouquinho de ouro Só um pouco Só um pouco mesmo assim E eu preciso ter uma ilha liberada Então o que eu vou fazer é o seguinte Primeiramente Eu não vou liberar a ilha nenhuma Porque eu não tenho joia nesse exato momento Mas se você comprar um monte de habitat lendário no Dragon City E você ficar vendendo Você ganha muito XP Muito, muito XP Você ganha Então a minha meta vai ser fazer exatamente isso Pronto, eu completo É o problema que meu jogo buga né Quando eu completo os negócios Aí fica um pouco difícil pra gente avançar no jogo Mas enfim Dando continuidade no que eu tava falando Vocês viram que é só Você ativa umas torres ali E já era Completamos mais um Ganhamos uma caixinha aqui Não conseguimos Porque aparentemente No Dragon City ele é meio bugado Não vai crashar meu jogo de novo né Obrigado jogo Tamo junto Às vezes crash Às vezes não Meu jogo ele é meio bugado Estou Neste exato momento que eu tô gravando o vídeo Na minha aliança Troca Pirate Jogador Pro Eu não sei Eu criei essa aliança no vídeo de ontem Simplesmente Um monte de inscritos Entrou Então sejam felizes Velho Multidimensional aqui E vamos continuar avançando Nesse evento Gente Continuo dizendo pra vocês Acabou já o evento Quando vocês estiveram assistindo Esse F F Pra vocês acabou Mas pra mim continua Vou abrir com vocês Ó Comida bugada Um milhão de comida Irmão A gente conseguiu Nem era pra ter conseguido tudo isso de comida Tá muito bugado E também vale a pena demais Você focar nos dragões das chaves Opa Recompensa dupla Mas tá bugado Será que dá pra assistir? Boa Vou tentar assistir Vamos ver se a gente consegue Pronto galera Conseguimos desbloquear Os bagulhos lá Baú de corvo Neste exato momento na tela Vamos torcer pra vir o corvo? Eu sei que não tem 100% de certeza Ou joia Dois dragão corvo Beleza Mais um baúzinho Vamos Vamos mais um corvo Mais um corvo Meu Deus Calma Existe el mundo Ah Manito Não vai ter como Manito Nossa Recompensa dupla É claro que eu vou assistir Velho Terminamos de assistir mais uma Vamos lá Gente Esse balzinho pra você que não sabe Ou vem duas joias Ou vem 150 Aí depende muito da sua sorte Aqui veio duas Tudo bem Tudo bem Tirei a zica galera Tirei a zica Qual que foi minha estratégia? Falei que veio duas Veio duas Por quê? Pra soltar o azar Pra sorte vir agora Será? Ai mano Toca na tela Pedro Gantle Vamos Au 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 O Pedro Gantle é legal Eu imaginava Eu imaginava Eu não sei porque Que eu crio suspense Cara A gente imagina A gente sabe Que vai vir Mas no fim das contas A gente sempre tem A expectativa De que vai dar certo Não dá Nunca dá certo Galera Nunca dá certo Nessa de dar certo Eu tô aqui há três anos Já tentando conseguir Mas não consigo Velho Lastimavelmente A gente fica assim Mas no entanto O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Digam aí nos comentários O que vocês acham Desse heróico Desperador O que vocês acham E digam aí nos comentários Se vocês gostaram Desse dragão púrpura O novo dragão E de graça Pra vocês conseguirem Beijo na bochecha Abraço E tchau E tchau